YouTube, tudo bem meus amores? Acabou de chegar essa caixinha aqui pela transportadora de uma KitchenAid Eu vou abrir a caixa junto com vocês pra gente conferir, tá? Vou falar um pouco mais detalhado, vamos ver a cor junto, tá? Que eu vou abrir a caixa com vocês aí Antes de eu abrir e continuar, já peço pra você não deixar de dar aquele like Curte o vídeo desde o início aí Pro YouTube compartilhar com mais amigos Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal que sempre eu compartilho vídeos diferenciados Que eu sei que às vezes pode te ajudar uma hora aí, tá bom? Então bora abrir essa caixa aí Ela veio com essa caixa aqui Essa aqui é a KitchenAid do Brasil, aqui no Brasil, né? Tá lacrada Veio pela transportadora Veio bem rapidinho Vamos abrir aqui e vamos ver Tá meio tempo, tô gravando E abrindo a caixa aqui É bem pesadinha Vamos ver, vamos ver Vou tentar tirar aqui, né? Vamos ver Tirar sozinha, gravando e tirando Ela é bem pesada, bem complicada de tirar Agora eu vou abrir a caixa, vou mostrar pra vocês A caixa aí tá KitchenAid Artisan Não é vermelha A cor já tá aqui embaixo marcando Tá aqui, ó Tô com a faca pra cortar Vou aqui abrir pra gente ver É pra comprar Isso pra você que tem vontade de comprar Quer saber como que é uma KitchenAid Como que é esse tom de rosa Que é o... Esse é o Dade Rosé Que é o nome da cor Então, pra você ter uma base aí Uma ideia Vou deixar um cupom de desconto A KitchenAid do Brasil Não demora Demorou poucos dias Vou detalhando pra vocês Bora tirar isso daí da caixa aqui agora Muito ansiosa pra ver a cor dela Que eu não faço ideia No vídeo Na foto é uma coisa Pessoalmente pode ser outra, né? Então vamos ver aqui Vou abrir junto com vocês Ela... Um detalhe Ela vem com selo aqui, ó Pra vocês verem Ele não pode vir Ele tem que vir lacrado, tá? Não receber Se Estiver Violado Quero ver agora Tirar aqui, né? Nossa, olha De começo Já tô vendo que é um rosa lindo Vou ter que virar e tirar Tá muito pesado Pra puxar por cima aqui, ó É muito difícil A pessoa sozinha Deitei pra poder tirar Nossa, pesada Ela ficou complicada Manual Ó De dia eu vou filmar ela de novo e vou colocar no vídeo aqui, tá? Não vou postar esse vídeo hoje para vocês terem uma ideia dela de dia, que talvez mude um pouco o tom da cor, mas eu achei o rosa maravilhoso. Voltei agora. Como vocês viram no início do vídeo, eu gravei mostrando para vocês abrindo a caixa, porque ela tinha acabado de chegar, eu estava ansiosa para ver, né? Conferir e ver a cor direitinho, porque pela internet não dá para você ter uma noção, né? Pessoalmente é outra coisa. Só que a iluminação estava horrível, então eu não dei continuidade. Quis gravar agora de dia para eu poder mostrar melhor a batedeira e falar um pouco mais sobre ela, para vocês, para inspirar você aí, que tem interesse, quer saber como que é, que nem sempre foto de internet não é igual um vídeo, né? E dá para vocês terem uma base de como ela é. E a gente vai fazer um teste aí da velocidade dela, fazer uma massa de bolo aí. Vamos falar um pouco sobre ela. Então, como você sabe, essa é a batedeira, kitnate, né? A artesã, ela chama, a cor é dry de rosé, que quer dizer rosa seco. Ela é uma pintura, deixa eu pegar o celular e mostrar para vocês. É uma pintura mais fosca, tá vendo? Ela não é uma pintura assim, brilhosa. Ela é fosca, mas é linda, linda, linda. Vou tentar focar. Vou virar, vou mostrar detalhes para vocês. Ela é essa cor aí. De noite não estava dando para ver bem, não. Mas ela é essa cor aí mesmo que vocês estão vendo. Tá vendo? É um rosinha, só que não é aquele rosa brilhante, né? É um rosa seco. Vamos falar um pouco sobre ela. Essa batedeira, ela toda é de metal. Tanto o corpo como a base, toda de metal. Ela é bem pesada, ela pesa em uma média de 10 quilos. A tigela dela, ela é 4, ela cabe, né? 4,8 litros. Ela é toda de inox. Ela tem, essa parte aqui, ela tem dois cadeadinhos. Aqui, fechar. Aqui, abrir. Como ela não vem a molinha aqui em cima, para levantar, ela é pesada. Você tem que estar segurando. E para voltar, você segurar também, porque ela desce com muita força pelo peso dela. Vou fazer um teste para vocês verem aqui. Aqui está o cadeadinho, né? Eu vou, posso segurar aqui, vem com o cadeado e levanta o corpo dela. Para mim descer, vou trocar aqui, né? Vou colocar, vou trocar aqui o batedor, né? Então, eu levantei. Agora, eu vou descer, seguro de novo, venho e desço. Porque se eu soltar, ela vai com muita força pelo peso. Ela não tem aquela mola que essas outras batedeiras têm, né? Então, tem essa dica também. Uma dica do fabricante, que para quem não sabe, ela é importada, né? Ela não é criada aqui no Brasil, né? A fabricação dela não é feita no Brasil. Você tem alguns detalhes, assim. Essa batedeira, gente, não pode usar extensão de forma alguma. Às vezes, a gente usa aí nessas brasileiras aí, mas, assim, eu não conselho. Nada de extensão, não usar adaptador, entendeu? Ou ter, não use. Porque essa batedeira não vai aguentar. Então, assim, pode ocasionar um problema sério, fogo, né? Danificar aí e ser perigoso, tá? Então, assim, evita o máximo. Ela tem 10 posições de velocidade, mas, no final, só faz 6 posições, tá? Ela, por ter esse corpo pesado, ela se garante em cima da pedra, né? Em cima de uma pedra, em cima de uma bancada. Ela se garante por si. Ela não tem aquelas ventosas, que algumas batedeiras planetárias têm, porque quando você vai bater uma massa pesada, né? Uma massa de pão, uma massa de macarrão, então, assim, gasta, às vezes, para poder segurar. Ela não, ela é bem pesada, então, não gasta. Ela já fixa aqui, totalmente na pedra aí. Vem essa parte aqui, que você pode estar acoplando vários acessórios que você pode estar adquirindo aí à parte, tá? Que é moedor de carne, para ralar, vem também para você fazer massa de macarrão. Então, assim, ela tem essa vantagem, só que são acessórios à parte que você tem que estar comprando. Aí, você vai desenroscar, vai colocar aqui e ela vai trabalhar, né? Já tem uma tigela própria também, já no mercado, para sorvete, que fica um sorvete top. Então, assim, você tem essas vantagens aí também, né? Você desenrosca, desenrosca aqui, deixa eu tirar para vocês verem. Vai tirar e vai encaixar aqui. É bem interessante. Principalmente, eu tenho vontade de comprar a parte de carne moída, para poder fazer uma carninha fresquinha, né? Moer na hora aí. Acho interessante. Mas, se um dia eu tiver, eu mostro para vocês aí. Falando agora dos acessórios que ela acompanha. Ela vem... Esse batedor, né? Que é para massas leves, né? Para fazer clara em neve, massas mais leves. A raquete, né? Fazer massas médias para desfiar frango. Ela é muito boa também. Pode estar desfiando frango aí. Massa média, bolo. E para... Esse aqui, que é o gancho para massa pesada, né? Para você fazer pão, para você fazer macarrão. Esse aqui é o ideal. Elas são de metal, tá? Com tinta esmalte. Ela não é plástico, não. Ela é metal com tinta esmalte. E ela vem também no aparador, para você colocar na tigela, tá vendo? Só que esse aparador aqui, ele é um acrílico, né? Para você encaixar na hora de colocar o ingrediente, não entornar. Só que para você colocar esse aparador aqui, não tem como... Se tiver com alguma peça lá, você não consegue. Então, assim, você coloca aqui, na hora que você estiver batendo, né? Quando tiver com algum gancho aqui, ela não... Se você não botar com o gancho aqui, ela não vai... Você não vai conseguir colocar, porque o gancho não vai descer. Aí, você coloca os ingredientes, terminou de bater, tira, porque senão ela não vai subir. Então, com qualquer peça dessa aqui, tanto não vai descer, como não vai subir. Só que ela é fácil, ela não é igual essas outras que prendem, não. É só encaixar aqui, ó. Pronto. Ela roda. Aí, você põe na posição que você quiser. Tá? Então, é bem fácil. Para colocar como é fácil para tirar. Aqui, como eu falei com vocês, 10 velocidades, né? Vai aqui, indo assim, então 10. E vai aumentando gradativamente. Vamos fazer um teste? Vamos assar um bolinho aí, um bolinho de massa pronta, só para a gente ver mais ou menos ela batendo aí. O encaixe dela aqui, você vai abaixar aqui, para rodar até encaixar. Tanto ela encaixa para cá, como ela encaixa um pouco para lá, ó. Ela tem que estar bem encaixada aqui, né, gente? Travar. Travou, tá vendo? Travado. Agora, eu vou colocar, vou bater com essa aqui, com a raquete. Como eu falei, seguro que a diária aqui, levanta, porque ela é bem pesada. A linha é 127 volts. Existe no mercado a de 220, mas você tem que estar conferindo. Na kitneide aqui no Brasil, esse rosa ainda não tem na voltagem de 220. Tem na 127, mas vocês podem estar entrando no site da kitneide, né, e entrar em contato com eles e ver quanto que vai chegar. Existe kitneide de 220 volts? Existe, mas não são todas, são alguns modelos, então vocês têm que estar olhando o site. Kitneide de 127 volts, ela tem 275 de potência, tá? E me parece que a 220 é uma faixa aí de 300, 320, não sei, de potência. Eu sei que a 110 é 275. Então, agora, vamos bater o bolinho aí. Aqui, agora, ele não vai descer. Então, tem que tirar, abaixar. Primeiro, você coloca os ingredientes. Não ligue a patedeira antes de colocar os ingredientes, tá? Colocou os ingredientes, abaixou, aí, a gente coloca isso aqui. Porque, às vezes, você quer acrescentar algo a mais no período que ela estiver batendo também, dá para colocar. Isso aqui, eu vou colocar a bússia, tá? Isso aqui é um bolo de massa pronta. Só para a gente ver como que ela é, né, batendo. Qualquer dia desse, eu quero fazer pão, porque eu adoro pão caseiro. E a gente vai testar, fazer uma receitinha de pão, né? Que é uma massa mais pesada. Agora, eu vou colocar aqui, para não espirrar. E vamos ver, né? Vamos testar junto. Primeira vez que eu estou usando, hein? Vou testar com vocês. Vamos ligar a tomada. Liguei. Agora vamos. Ela não é muito barulhenta. Eu tenho batedeira planetária, da cabeça. É bem mais barulhenta, tá? Deixa eu tirar isso aqui, para a gente ver. Vou deixar com o som, para vocês verem que ela não é tão alta. Ela não é muito barulhenta. Depois, quando eu vou fazer um bolo, na outra da cabeça, vocês observam como que o barulhento é maior. E ela está no 10. Nível 10. Ela é muito barulhenta. Com a forma aqui, já coloquei a manteiga. Dei uma pausa no vídeo e coloquei o meu bolinho aí passar, ficou pronto, né? Agora antes de eu finalizar, o que eu achei? Eu achei assim, que ela é bem silenciosa, entre outras planetárias, eu achei assim um som mais baixo. Eu achei que ela tendeu bem pra bater, eu gostei bastante. A cor do rosa é a coisa mais linda. Ela, como eu falei com vocês, o corpo dela é todo de metal. É uma qualidade, assim, excelente, né? Que a gente sabe que é uma coisa que vai durar muito tempo. E pra você que não conhece, não sabe, a Ketineide já tá há mais de um século no mercado. Pra você que quer ser uma confeiteira e pensa, ah, eu só posso comprar a básica, né? Como você pode começar, você compra uma básica, vai fazendo e à medida que você vai fazendo seus bolinhos, vai melhorando, vai chegar um ponto que você vai poder comprar e vai poder ter uma Ketineide, ter uma batedeira profissional aí na sua casa. Entendeu? Tudo que tem que ter um começo. Então assim, você começa e aos poucos Deus vai encaminhando e vai prosperando e você chega e realiza os seus sonhos. Tá? Nunca desista deles. Não coloque em pensilho, eu nunca poderei. Que você sim, você poderá sim. E uma coisa que vocês têm que saber também, por ela ser uma batedeira importada. Tem pouca assistência no Brasil. Então assim, tem que olhar esse lado também, se é onde você mora, se tem assistência, né? Mas tirando isso, achei ela perfeita. Próximo vídeo, agora eu vou fazer um vídeo fazendo uma massa de pão. Pra gente ver, né? Como que ela é pra sovar um pão aí. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se demorou um pouco, que eu quis detalhar mais pra você que tem interesse em conhecer mais sobre essa batedeira aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo pra você. Se você gostou do conteúdo, já deixa aquele like, já curte o vídeo. Depois eu ajudo muito o YouTube a compartilhar nosso vídeo aí com mais pessoas. Tá bom? Já se inscreve aí. Não deixe de se inscrever. E é isso, meus amores. Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto